Ela Éla Contá m'a pós-se Tí pícra díóxse Aptí mátiá Míne Sín ángalía Ké s tá onírá mú Vále fótiá Míne Acóma Lígo Váseme Ná xe fígó Mónos Sá mátiá Sú Vlépo Tó Cóso Cátára Míne Acóma Lígo Váseme Ná xe fígó Ná xo Sú Á xo Á xo Váseme Ná xe fígó Mónos Ná xe fígó Ná xo Váseme Ná xe fígó Ná xo Ná xo Ná xo Môno nas mãos você Vendo o mundo Cabeça Me não é ainda Lígum Fica-se-me Para se pôr Para ser o pão Você Ajuda-me 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 Na sôs no pão, isso é uma hora Na sôs no pão, isso é uma hora